Não pode ficar apenas no papel. Nós temos que lutar, nós temos que nos conscientizar que enquanto não respeitarmos as nossas crianças como cidadãs na sua plenitude, nós estaremos sendo comiventes com essa violência. Com todas as formas de violência contra crianças. Então quando nós falamos de criança não pode ser educada com palmada, é porque a criança que aprende, que é educada e se desenvolve através da violência, ela reproduz essa violência. E este local martirizado é um exemplo de um jovem que foi vítima de violência durante toda a sua vida e que acabou reproduzindo essa violência matando jovens estudantes, jovens na sua plenitude da vida. Então é na escola que nós precisamos começar a ensinar aos adultos que crianças devem ser respeitadas para aprender a lição do respeito. E não podemos esquecer que a história nos mostra que a morte não é o fim de tudo. Pelo contrário, a semente precisa morrer para frutificar. Então que essas mortes que hoje lamentamos sejam sementes que venham a frutificar a cidadania plena de nossas crianças e adolescentes. Um abraço afetuoso a todas as famílias, a todos os professores dessa escola e de todas as escolas que são...